Mais de 2 milhões de pessoas devem realizar o concurso para servidor público federal neste domingo em todo o Brasil. E Três Lagoas será uma das cidades onde a prova será aplicada aqui em Mato Grosso do Sul, em quatro diferentes polos. A reportagem é do Emerson William. Em 18 de agosto, mais de 2 milhões de brasileiros irão realizar o concurso público nacional unificado, o CNU, do governo federal. 34 mil estão no estado de Mato Grosso do Sul. A prova que estava prevista para ocorrer em maio foi adiada por decisão do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos devido aos desastres naturais causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Quatro cidades sul-matogrossenses vão sediar a prova. Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Os locais já podem ser consultados na página do participante no site da Fundação Sesgran Rio. Três escolas estaduais e uma universidade privada serão os polos do exame para mais de 2.500 candidatos que devem fazer o CNU aqui em Três Lagoas. Serão seis horas de prova. Os portões serão abertos às seis e meia da manhã e ao meio-dia após a pausa para o almoço. O coordenador-geral de logística do concurso, Alexandre Retamal, orienta os candidatos sobre o que levar e o que não levar para o local de prova. O importante é que ele leve o documento de identidade, que seja um documento com foto. Pode ser o documento digital, desde que ele lembre que na hora que ele chegar lá com o celular, ele apresenta o documento digital. Depois ele tem que desligar o celular e guardar no local, no envelope que vai ser fornecido pelos fiscais, que é um envelope que vai ficar lacrado durante a prova. Lá ele também vai ter que guardar todos os outros equipamentos eletrônicos que ele tenha. Por exemplo, se for relógio digital, essas coisas tem que guardar. Ele pode levar uma garrafa d'água, desde que seja garrafa transparente. É importante que leve caneta esferográfica preta, transparente também. Tem que ser preta, tá, pessoal? E, além disso, ele pode levar alimentos. É uma prova longa, a jornada começa de manhã para todos. Então, as pessoas podem levar alimentos também, desde que seja em embalagem lacrada. Os candidatos não poderão sair do local com um caderno de provas por questões de segurança. O gabarito será divulgado na parte da noite. Serão disputadas 6.640 vagas em diversos setores públicos e em várias cidades do país, incluindo a capital Campo Grande, para onde serão destinados 10 cargos. Mas há a possibilidade do chamamento por cadastro reserva, como explica o coordenador. Como sempre acontece em concursos, há a possibilidade das pessoas serem chamadas para vagas adicionais, que podem ser liberadas de forma a critério dos órgãos e também conforme o orçamento dos órgãos. Pode ser que eles, ficando nesse banco de candidatos, eles ficam no que a gente chamaria de um cadastro de reserva para ser chamados, caso vagas adicionais sejam liberadas, mas eles também vão poder ser chamados para vagas temporárias. Isso é uma inovação que a gente está trazendo também. Então, tem essa possibilidade de que os candidatos possam concorrer a vagas temporárias, além das 6.640 que foram disponibilizadas originalmente. O concurso contará com o apoio da Força de Segurança Nacional e Estadual, como a Polícia Militar. Mais de 215 mil pessoas vão atuar na logística da prova em todo o país.